Olá, meu nome é Elias, sou diretor da escola Gonzaga Moda, município de Grangeiro, no estado do Ceará. E falar do campus party é falar realmente do nome que está a JUS, que é a questão do mundo tecnológico. E aqui a gente está podendo presenciar todo esse universo de tecnologia nesse ambiente motivador. E como o diretor da escola, Néstor, trouxe aqui para o campus party um projeto que fala sobre inclusão digital, portas abertas para a formação do cidadão. E vejo assim como está sendo organizado, a forma como está sendo trabalhada esses projetos dentro do campus. E eu gostaria nesse momento de parabenizar toda a organização dentro do campus, por receber tão bem todas as comunidades do Brasil inteiro. Como também dar essa oportunidade para que as pessoas tenham acesso ao mundo tecnológico. Então parabéns a todos os estandos, ao YouTube, que aqui também presentam esse momento tão importante, vivenciando esse mundo da tecnologia do nosso país. Parabéns mesmo.